A CIDADE NO BRASIL 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 Não, aí eu venho assim HUM... Rapaz lá Ai eu... Ai... Mas ele trabalhava no supermercado Não, ele estava comprando Ele pegou, só que ele pegou papel toalha Ai eu peguei e falei la gã Ai ele pegou Como se comunicar na Inglaterra? Aí eu fui pra pagar. Como é que foi na hora de pagar? Na hora de pagar, eu acho que eu tenho que aprender, porque pode eles me enrolar. Porque eu cheguei e o cara já soma lá. Ele é o que? Turco? Deve ser indiano. Ele soma lá e não aparece pra mim. Aí ele fala que é tanto, mas só que ele fala tão baixinho, não entendo. Aí o que que eu faço? Eu pego minha bolsinha, boto as minhas moedas, Ali... Aí ele vai lá e cata. Aí eu quero fazer pesada. Não sei que não foi, né? Aí ele cata lá. Assim eu tô vivendo. Eu achei muito cansativo. Muito obrigado por compartilhar conosco aqui. A experiência de estar em Newcastle. Sem falar inglês. Isso. Uma senhora de 65 anos se virando na Inglaterra. Muito bem. Manda um beijo agora. Um beijo para todos. Que verem este depoimento e esta filmagem. Do... Tchau. 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 Tchau.